Música Enorme satisfação galera do canal A Fita Sou mesmo Mr. Black e hoje tamo aqui na Boate Granfinos Aonde vai acontecer o pré carnaval chefinho Aqui tá, tá, aqui tá no embalo do meu sol Enquanto ela desce eu desço mais um xandom Delícia vem, vem que vem Hoje é seu dia de sorte e é só colar com nós Te levo pro camarote, ó tá, aqui tá, tá, aqui tá No embalo do meu sol Enquanto ela desce eu desço mais um xandom Delícia vem, vem que vem Hoje é seu dia de sorte e é só colar com nós Te levo pro camarote Satisfação total galera do TV A Fita Tamo aqui na Granfinos no evento do Muzamba Juntamente com meu mano DJ MP Ô DJ MP, fala aí pra gente um pouco dessa parceria aí Sua aí do chefinho E quais as expectativas pra esse grande evento A nossa parceria aí é de muito tempo Conheci o Muzamba O evento aqui, qualidade, organização ótima Muito bom, tá tocando aqui Então você indica a resenha do chefinho Resenha do chefinho é qualidade Pode vir que é mídia, viu galera Tá chapada, tá curtindo com as amigas E não quer saber de nada De nada A delícia é abusada É rostada e divertida É tudo e mais um pouco Ela foi a escolhida Ela foi a escolhida Ela foi a escolhida Elas foram tão cautela Ela foi a escolhida Vem, 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 te levo pro camarote, ela tá... O Fação tá aí no evento do meu mano Buzamba, pré-carnaval do chefinho aqui na Gran Finos, o papai vai ficar doido, já já tá no palco, hein? E o Vitinho, dá pra confundir ele com aquele cantor de pagode, né, gente? O Ferruge. Todo mundo acha que ele é o Ferruge, mas na verdade ele e o FB aí, tem uma parceria louca aí, né? Se eu for lá pro Rio, eu acho que bobagem confundir, viu? E a voz é igual, mano? É não, então canta o pagode do Vitinho pra nós... Jamais! Chegando aqui mais, meu parceiro, brother, camarada de muito tempo, DJ Thiago FB, você quer família, desde o rap, do hip hop até o funk. O que que o Muzamba tá arrumando ali, gente? Meu mano, fala aí pra gente um pouquinho dessa expectativa desse grande evento, que é a resenha do chefinho, que é o baile do Muzamba, juntamente com o Rafa e o Peterson. É só aguardar um pouco, porque como já tá lotado lá fora, o sacode é com a gente. Vitinho, Djalúcio e eu, vamos botar o baile pra quebrar. Música Música Entra nesse jogo, menina, que te levo pro céu. Música 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 Música